Salve, salve rapaziada! Nesi na voz, começando outro vídeo aqui do Favela Stense E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like Que hoje eu tô com uma BMW aqui, sensacional família Se você ainda não acompanha nós lá no Instagram Segue também, que a gente tá chegando aos 40 mil Favela Underline Stense Chama na vinheta! Olá galera, meu nome é Silmar Sou o feliz proprietário dessa E36M Sport Silmar, conta uma coisa pra mim Qual que é a diferença das M para as normais? Então, na verdade as M tem um pouco mais de potência Que a BMW já fez a divisão motosport dela Pra pôr um pouco mais de potência do que as comuns E o kit? E o kit? E o kit Vamos falar do kit então Vamos começar pelo kit então? Vamos lá pelo kit Vamos lá Vamos começar na frente aqui Pra gente não se perder Então, os para-choques é original A grade é original O farol é original Só o Angel's Eyes que foi colocado Tá, como vocês podem ver aí família Tem uns Angel Aí esse aplique aqui, ele foi colocado Style também? Dá uma cara mais de brava pra ela Então, não tem Mas a grade é original dela O para-choque é original dela O farol de milho é original dela Bem bonita E esse frontlip aqui? Então, aí eu coloquei o frontlip né Pra dar uma, tipo um Eurolook né Aham Coloquei o suportinho aqui Ficou legal essa barrinha Aham Então, eu coloquei o decorativo Não é pra puxar Não é pra puxar Porque também não quebra, fala aí Não quero quebrar, não quero que quebre Então, é mais decorativo mesmo Cara, e essa cor, ela é meio bronze né Um vermelho que... Então, esse é o vermelho ré de serra Vermelho ré de serra É original dela também Original dela Muita gente pensa que é envelopado Que foi repintado Não, essa cor é original dela Que lindo irmão Saiu praticamente quase só nesse ano Ela é 98 né Vamos lá pra trás Nossa outra A traseira, o kit E aí depois a gente vem pra lateral Interna E a gente vai contando aí os detalhes Aqui continua né Como ela é M de documento Então, você pode ver Os para-choques não são de fibra É de PU mesmo E o que foi mudado na traseira aqui O aerofólio dela era o mais baixo Tá Você pôs o mais longo O maior E é bem stylish Ficou bem bonito Peguei bem Eu acho que fica mais legal Ficou mais agressiva né Ficou bem bonito E esse difusor Ele veio da Alemanha Esse difusor Tem um cara lá que fabrica inox Ah, então ele é de inox Então, ah, entendi É inox Tá Ele vai até lá no final Lá, ele é totalmente funcional Coloquei o escape Que ponteira é essa daqui? Essa é 4 polegadas 4 polegadas É, o escapamento é foi inox ou não? É, não Só metade? Não, só metade Tá Ele era 6x2 Mas tava muito barulhento Aí eu coloquei 6x1 6x1 Pra diminuir um pouco Top Essa parte aqui já é dela? Do para-choque? Do para-choque Do para-choque já, né? É, o kit M Ele inclui Style É Então só a parte de baixo aqui Que é Só o difusor Vamos aqui na lateral Já vem nas rodas Já vem nos detalhes Aí ela tem essa lateral também Que é da kit M, né? Vocês podem ver que ela É um pouco mais baixa, família E aí você colocou mais esse aplique? Eu tenho o Aeroflip Aeroflip Tá, eu tenho o Aeroflip Só pra dar Cara, e essas rodas Essas rodas é bonitas, hein? Essas rodas é Procar Tá lá 8 Procar tá lá É 17? É 17 O pneu que você tá usando aí? Esse é o 50 Aham Mas eu pretendo colocar o pneu 35 ou 40 Pra me abaixar um pouco mais Entendi Eu quero abaixar A intenção E a suspensão que você usa nela? Tá com a original preparada Tá, entendi Ela foi aumentada a carga É, retrabalhou elas Pra aumentar a carga do amortecedor Mas eu tô querendo colocar Mais pra frente Mais pra no que vem Eu quero colocar o kit de coilover Coilover É, quero colocar coilover nela Antes de a gente mostrar o motorzão dela Vamos cair lá pra interna Vamos lá Vamos ver os detalhes lá dentro Que eu acho bem bonito também Entra aí no motorista Que eu vim aqui no passageiro Licença, hein? Cara, nem lá na Europa Eu vi uma bonita assim, hein? Senta aí Pra gente conversar Ó, interior dela Praticamente original Mesmo porque nem compensa Você mudar muito um carro desse Sim Tá O que que eu fiz? Volante Que ficou lindo Que tem que ter Muito style Multimídia Porque o original não dá pra ouvir mais Não tem como Ninguém tem que tocar fita mais Não tem como Tem a disqueteira Tem a disqueteira Olha que você vê que louco, gente Tem a disqueteira Original Muito style Geralmente os carros É tudo no porta-malas O dele já é aqui Olha que legal É aqui E que ano que você falou mesmo? 98 98 E o melhor de tudo O melhor de tudo Principal Manual zona Caramba E é bem raro de achar Manual, né? Então, na verdade Esse carro Eu só peguei porque Além dela ser uma raridade CM Sim Ela é M Sport É Câmbio manual Então não é swap Sim, é original É original Entendeu? Não foi trocado Então ela é original Deixa eu te falar A interna dela já era preta Assim ou você trocou? Então, é original É original Muito style, cara Olha pra você ver Você pode ver Os acabamentos dela É tudo original Tudo original E até detalhe do tempo Sim Não foi feito Gente, muito style Porque eu vejo carros hoje Vamos falar, zero quilômetro Sim Que não tem qualidade Que tem um carro de 98 Mas de luxo, né? Teto solar e tudo mais Tudo mais E a E36 A maioria é creme, né? Aham É meio Beige Beige Entendeu? Essa não Essa ela é preta original E é suede aqui? É suede Suede, né? Suede Muito lindo É suede original Muito style Os bancões de couro Os bancões de couro elétricos Então isso que eu falei Já é elétrico também, né? Olha pra você ver, gente O carro O meu carro é 2018 O bagulho é na velhinha Cara, na verdade A melhor época dos carros é 90 É década de 90 Entendeu? É década de 90 É o melhor carro que tem Pra você mexer Em termos de peça Acabamento É década de 90 Sinto muito, cara A gente tem uns carros aí mais novos Pro dia a dia Por quê? Porque a manutenção é mais barata Mais barata A manutenção dos carros aqui é foda Não, e outro Querendo ou não O trânsito Acaba a gente Ficando com medo Porque Deus me livre Alguém encosta num carro desse, cara Não, esquece Não tem nem outro para-shop Que você comprar Entendeu? Então é Essas coisas mesmo Sabe o que eu ia te perguntar também? Fala aí Ela tem ser acondicionado digital? É digital Olha pra você ver, gente 98 É O ar-condicionado digital O carro é muito style Porque É muito Muito à frente do tempo, cara É digital, tá? Funciona toda a parte De computador de bordo dela Funciona todo O meu pai teve uma 525 Nossa Só que Infelizmente ele vendeu e tal Cara, eu gostei do barulho dela Depois vamos botar lá pra acelerar Deixa eu falar uma coisa Conta pra mim Como é que veio seu amor pelos carros A paixão Cara Como eu te conheci Você tinha um eclipse, né? Vou até pedir pra você mandar uma foto Depois pra mim Pra gente pôr aqui Pra galera ver Demorou Que era muito lindo também Era bonito E agora você tá com a E36 Então, cara Meu pai sempre teve oficina de funilaria e pintura Então eu nasci no meio de carro Não adianta Nasci no meio de carro Aí foi uns 7 anos atrás Ele faleceu Só que o amor que ele deixou pra mim Foi esse aí, cara Foi mexer com o carro Tá ligado? Então eu mexo com o carro Minha vida inteira, cara E você acha que você conecta com o seu pai Quando você faz isso? Sim, com certeza Legal, cara Com certeza Ele tá no coração e na alma o tempo todo Tudo que você vai fazer no carro Ele tá junto Muito legal Uma coisa que ele deixou pra mim Foi esse aí, cara Então eu mesmo Retoco Eu mesmo que pinto Eu mesmo que faço meus trampos Tá ligado? Não leva pra nenhuma oficina de fora fazer Então, tipo assim Tudo que você tá vendo nesse carro aqui Foi feito vários retocos nesse carro, tá? Porque quando eu peguei Ela tava esfolada Ela tinha muita decapagem de verniz e tal Eu que fiz Entendeu? Então é muito gratificante você fazer isso Entendeu? Então é essa aí Minha paixão de carro Eu nasci dentro de carro Isso é muito legal de ouvir, cara Porque hoje eu tenho um filho pequeno também E espero daqui a alguns anos Ele falar a mesma coisa, sabe? Ah, é legal Porque eu também Sou apaixonado por carro desde criança Meu pai teve uma BMW Hoje ele tem Opala Sempre gostou de carro Já teve um cálibra muito legal também Tive um cálibra preto Ele tinha um vermelho Ah, tá Nivaldo É que ele comprou o meu cálibra É, podia ser Então ele tinha um vermelho Com a solda da Spark Eu lembro Como se fosse o senhor Eu era criança Seu pai é... Seu pai... Aham Ele é... Advogado? Não, ele é segurança Puta merda Puta merda, mano Eu acho que eu conheço esse cálibra, cara Eu tinha a solda preta É Vermelho Eu tava meio queimadinho Tá Eu quase peguei esse carro Aí eu fui e peguei esse preto que eu tive Mas eu não consegui fechar negócio Porque o ex-don desse carro era um advogado, tá ligado? Aí a gente foi conversando O pai pegou depois desse advogado aí Foi, foi Aí apareceu esse cálibra preto Aí eu peguei ele e acabei não pegando esse vermelho Eu tô ligado Olha que legal a história E esse carro é... É difícil de ver, né? Então a gente... Eu não sei ver Poucas unidades pro Brasil, né? Pouquíssimas Pouquíssimas Na verdade ele era ópio, né? E a GM que importou pra cá Mas é um carrão, cara Nada Isso é bom Da hora Adorava o meu Mas vendia É o que acontece Então o Eclipse também adorava Adorava E daqui a pouco a Baby também vai Essa aqui vai ser meio difícil Por causa do nível de raridade dela Sim Entendeu? Pra ela sair da minha mão Conta mais sobre então a raridade dela Os detalhes que a outra não tem Que ela tem Então, vamos lá O que acontece? Geralmente o que você vê na ROE 325 328 A Comfort As Compact, né? Sim São carros super... Já tive duas Versões americanas Câmbio automático Eu sempre quis rumo a câmbio manual Eu tava até procurando com swap de câmbio Só que Tipo assim, meu O nível desses carros Subiu muito o valor Claro Aí eu falei assim Eu falei pra minha esposa Falei assim, meu Se aparecer uma top Eu largo o Eclipse E pego ela Aí eu vi essa aqui na OLX, meu Eu vi essa aqui na OLX, tá ligado? Falei, não Mentira Aí a princípio eu pensei que ela era montada Sim É, lá de Carapicuí Cara, acho que é Não me recordo muito bem Aí eu falei Conversei com o cara Falei, não Ela é M Sport Eu falei Caríssimo Por que você quer largar esse carro? Não, porque o meu sonho é tua Eclipse e tal Que não sei o que Puta merda Mentira Vamos conversar, mano Aí a gente foi conversando Olha que coincidência O seu sonho era essa E o seu e do cara era o seu Só que aconteceu que eu vendi o carro pro amigo dele Porque eles tinham lá um Um rolinho Uma coisa pra resolver e tal E acabou a BMW vindo pra minha mão Tá ligado? Aí pra mim foi Puta que pariu Eu falei Meu, eu peguei uma BMW M E... Que era o meu sonho Então o que acontece? Esse carro Além dele ser Um câmbio manual Original Ainda vem esse kit maravilhoso Sim Que vai comprar um kit desse na internet Pra você ver de fibra É muito caro Deve ser mesmo Entendeu? Então tipo assim A diferença dela pras outras é isso É o kit M É câmbio manual É a cor dela A cor dela eu nunca vi É muito rara É original Vocês podem ver Não é envelopamento Não é envelopamento Sabe o que eu ia te perguntar? O motor dela é 5 cilindros? É 6 cilindros 6 cilindros Em linha Em linha Em linha Tá? Original dela A... A E325 Se eu não me engano É 160 cavalos Essa aqui Ela saiu com 190 Entendi Mas como tem uma... Os upgrades aí Tem umas upgrades de leve Porque ela tá dando uns 220, 230 Vamos mostrar lá E depois eu vou pedir pra você Mostrar o escapamento também Que a galera vai me cobrar depois Que o barulho é bonito Então esse é o 6 canecão né Que tem que ser né Tem que ser Eu sinto muito Opa lá Ômega E BN tem que ser 6 cilindros Desculpa aí quem tem os 4 cilindros Mas meu 6 cilindros é outra coisa Câmbio manual ainda é vida É vida É vida Olha o que que eu fiz dela Na verdade eu já peguei ela Foi feito Aham Foi feito remap de módulo Na Fireworks Performance lá em Itabon da Serra Itabon da Serra Foi trocado o coletor de admissão Tá É da M50 Americana Que é pra dar um pouco mais de fluxo Na... De alta De alta De alta Pra dar uma enxergada maior Tava com o escape Sim Pra você Tava com 6x2 Aí eu coloquei 6x1 Porque tava muito barulhento Cara Cara isso que eu nem sei o que é Essa parada Esse aqui é o gases do cabeçote Olha Tá Mas não é todo carro que tem isso aí não Não É que foi tirado o filtro Eu coloquei o filtro Teve que colocar esse filtro aí né Sim E aí esse aqui é pro gases do cabeçote Ah que da hora Eu nem conhecia É Foi com... É tudo parte do... Geralmente eu gosto de contar história E de ouvir Porque eu sempre aprendo também Sim Que nem uma coisa nova Que eu não sabia Cara A galera vai querer ouvir Liga lá depois pra gente Liga que sim Vai me contando aí É... Pretendo Até o meio do ano que vem Tá com o kitzinho aí cara É É Quero colocar o kit É caro cara É um... Não é barato Que turbina que você pensa em pôr As coisas que você tá pensando em pôr aí O kit pronto pra ela Vem com uma 0.70 0.70 0.70 Entendeu? Que é mais pra alta mesmo Acho que a maior que eu vi Foi 0.50 cara É Eu nunca vi uma 0.70 Vai ter uma 0.70 aí cara Porque a intenção é essa mesmo cara Ela se te ligar de alta Ela já é intercoolada ou não? Não Não é? Não Você também pensa em intercoolar? Vai ter o intercooler da Horse Loco Vai ficar bem encaixadinho aqui Bem certinho Bem certinho Essa gradinha aqui vai sair Vai ficar o intercooler aí Aparecendo Vai... Não Ela é um projetão que fala pra você Cara Merece É sonho né É sonho E é isso É sonho O carro merece Fala mais aí cara Então é isso aí cara Vamos E depois mais pra frente Uma FT Uma FTzinha Mas acho que nem precisa Porque o módulo dela já É bem avançado É isso que eu ia falar pra você Ele é a frente do tempo Um carro é 98 Mas ele é a frente do tempo mesmo O próprio rapaz que Que remapeou Falou Que agora não precisa É o da 500 cavalos fácil Caramba Você põe um kit turbo Você põe um kit turbo nela É o da 500 cavalos fácil Com esse módulo aí Caramba 500 cavalos é muito cavalos gente É bastante 200 já faz um agrado Vocês não viram 500 Ó o bom da BMW é esse aí cara A BMW já pensava no futuro Já pensava no futuro Que é isso aí cara Tamo junto Fiquem custeio que dá brabo aí Mais uma do NERZ Fih Se liga hein Essa é pra todos meus amigos Que curtem andar de Carro rebaixado Tchau Yeah Tchau Yeah Yeah Desfilando de nave Rebaixando Pra mim é normal Pra mim é normal Um pouquinho pega Meu é sensacional Tamo viajando Buscando Acha que isso é legal Mas eu paguei Então eu posso andar Namorão Desfilando nossa De nave rebaixada Você vai falar o que? Esses menores Tão aí Querendo só vencer Quem é preto Favelado Sabe o que eu tô falando Você acha que é normal Vai lá Vai lá É Mas você vai Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Forte Mas se for o ar você tá tranquilinho Você fala que é mó legal Ana 2 e roda na moral Chegou no evento, zera tudo Isso é conteúdo Vários amigos vão tirar os cliques Salve pra todos eles Nós só quer curtir Vento 12 no grave, escuta essa daí Viajando de nave e baixada é normal Um pouquinho pega mesmo, é sensacional Viajando de nave e baixada é normal Um pouquinho pega mesmo, é sensacional